de vocês, e aí de vão moleque, nós já estamos sentindo nós já estamos sentindo nós já estamos sentindo firmeza total muito obrigado pelo carinho, pelo respeito aqui ou lá em qualquer lugar vamos cantar pra Deus ouvir família Laceda, o Italfunjo, muito obrigado Alex, Madrinha, Amanda, Amorzinho, te amo, tamo junto família Obena, tá na casa, vamos cantar pra Deus ouvir alô, alô, amiga como vai você, que não vai ser, que não vai ser que não vai ser, que não vai ser, que não vai ser que não vai ser, que não vai ser, que não vai ser o mar e tal, o salão de harmonia e o tal eu tô furadinho, na fé e na paz da correria, adianta-se mais faz dois anos, que a gente não se vê dizer, esse mês foi você me lembro das festas, que a gente fazia saia às três da noite, só faltava no outro dia foi barato, mano, só alegria lembra? qualquer lugar a gente iria, sempre considerado vocês também lembram da simbônio, da neném daquelas linhas são o problema Zueira de Maldon Zueira a noite inteira Zueira a noite inteira Natal de noventa e sete passei na sua casa foi muita pena com os amigos na parada sua mãe estava linda aquele dia eu penso que nada a minha mania foi da aula Natal cabuloso daria o que tenho pra viver tudo de novo mas aí eu me esqueci já se fico sentindo isso por animos e perdido até aquela amiga que dizia me amar me esqueceu depois que fui pra lá é foda ou não a vida é assim mesmo então não é do jeito ou não quando o que queremos infelizmente é proceder não dá mais bala para frente assim que se faz Jorge cantou que Charles ia voltar e pronto Charles eu também pode acreditar Com esse dia, não para de sonhar Eu quero ver na mão de um feliz encontro Todo mundo com a mão pra cima Todo mundo com a mão pra cima Vem assim, eu não vi, vem Velha camada Obrigado por ter saudade e perda rara Quero te ensinar em seguida Quando vou sair pra vida Qualquer dia eu vou te ver Velha camada Obrigado por ter saudade e perda rara Quero te ensinar em seguida Quando vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ensinar a cara Que foi seu amor Fiquei descoitinhado Aí, amor Não acredito assassinaram seu carrinho O amarelo era teu amigo Então, sempre chegou comigo Vem várias fitas Difícil entender as surpresas da vida Ontem, tudo bem com a família inteira Mas hoje Parece brincadeira É variado, respeitado no crime A inveja é uma merda Conhecemos esse filme Peço a Deus que vocês estejam bem Que o mundo esteja em paz Aleluia Amém Aí, amiga Hoje eu não tô lembrando Acertado, acertado no espiritual Que o mundo esteja em paz Pra ver já ser o fim Que Deus nos proteja Espero que não seja nada Mas se for, mas com qualquer palavra Que o mundo esteja em paz é o fim do mundo esteja em paz É o inferno 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 O inferno Então, indiz separa Esse carro não lembra São só se baça A liberdade A dignidade São o instante A barra E a saudade Que imagina Pelo sentido O tempo que passa E aí, eu posso ver Um dia eu vou entrar com você Vem na camada Obrigado pela carta Que saudade Quero te ver, te agradecer e dar um modo por sair pra vida, qualquer dia A vida, a dor saudade da pegada, na próxima data Me falem da rapaziada, como vai o meu milho, meu irmão Eu sou o Anderson, o Edirinho e o Zinho Aê, pedi pra eles que esqueirem, diga que ninguém Pra não esquecerem que tomar comida é necessário Porque hoje em dia o mundo tá cheio de horário Não penso no vocês pra puxar o pão Já era só ver mais um irmão, sair do avião é arriscado demais A terra tá em alta, derrubou a paz Com as duas esquinas, com o Tom Pedro Com a Sander com o Jojo, não era desse jeito Aê, filme triste de ver, violência até mais O que fazer? O escadão, ele escorre em vários tiros E logo, em seguida, uma dor chorando pro seu filho Roberto, que Deus os te adora Que ele tomou a vida, foi o Luciano Ele também tá por aqui E diz que em dia, derra, agora tá assim Quem sabe quando eu sair, tudo já esteja bem melhor por ali Quem sabe os meus irmãos, um dia compreendam Que o crime, as drogas, não passam de doenças Nessa cadeia, meu óleo, desintensão É necessário convergir na postura Amor e justiça é o quê? É a cura Ei, acho que já contei demais Da próxima eu volto e canto mais Amigos meus, lembram seus acordos Fiquem na fé, eu vou olhar por todos Mas vê se não demora pra me responder Ótimo! Tô com a sua raça de você Velha camarada Sou brigado pela carta Que saudade e perda rara Quero viver De cabeça e vida Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ver Velha camarada Sou brigado pela carta Que saudade e perda rara Quero viver De cabeça e vida Logo vou sair pra vida Só pra quem sabe Este bom Um It's O To In Nos Nos Dec T Nos Amém. 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 Com a honra reunir esse time, Héder, Paulinho, Thier, Pedro, Márcio, Cleiton, Menandro, Fusca, Angelo Canuto, doutor Angelo Canuto, Andressa, Babi e, obviamente, todos e todas vocês estamos conectados o 509E está vivo 509E está vivo Juninho, Gerald Jonathan Dona Chile BAD BAD já foi já foi louco aí chega aí pra você ver Andrézinho e aí André fala pra nós viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar ah meu Deus eu sei muito obrigado Vem vencerá mas isso não é verdade que levita é bonita é bonita é bonita muito obrigado aos manos do Campo C que está presente na casa DJ Silvinho DJ Luciano Camina Ramalho Rap Cadri Daniela a áudio é muito mais pesada que isso Robson Leandro equipe áudio mas isso não impede que eu pinta moças é bonita é bonita é bonita é bomita se derrk aqui é bonita é bonita é bonita Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.